O brasileiro é paga pau de gringo. Não é nenhuma novidade, não tô falando nada que vocês não saibam. Recentemente a minha esposa me apresentou, né? Me mostrou uma tal de Njenka. Não sei se você vai falar dela, é uma holandesa, tem um canal no YouTube. E ela está fazendo um monte de sucesso no Brasil. Muitas pessoas que assistem o YouTube, pelo menos. Mas também na imprensa, nos programas de televisão do Brasil aí. Essa jovem aí, que tem uns, sei lá, uns 19, 20 anos. Ela fez uma série de vídeos tentando pronunciar diferentes idiomas que ela não conhece, que ela não fala. Ela fez de espanhol, ela fez de francês, ela fez de alguns idiomas. E ela fez de português. Brasileiro, né? Quando você vê o histórico do canal dela, né? Ela tem um canal já há um pouco mais de um ano. Você percebe que os vídeos tinham poucas visualizações. Tinha, sei lá, 6, 7 mil visualizações por vídeo. Quando ela gravou em português brasileiro, o vídeo dela foi um fenômeno. Foi um sucesso, viralizou. Teve mais de 2 milhões de visualizações. E ela virou um fenômeno no Brasil. Recentemente ela esteve no Brasil no programa do Danilo Gentili. Ou seja, ela virou realmente uma estrela no Brasil. Por uma razão única, na verdade. Porque ela é gringa. Porque brasileiro paga pau pra gringa. Por que ela não fez sucesso na França? Por que ela não fez sucesso na Espanha? Por que ela não fez sucesso em outros locais cujo idioma ela falou? Porque é uma relação bastante evidente entre países mais desenvolvidos e países mais pobres, né? O brasileiro não paga pau pra qualquer gringo. Ele não paga pau pra boliviano, não paga pau pra mexicano, não paga pau pra colombiano ou pra paraguaio. Ele paga pau pra americano, pra canadense ou pra alguns europeus, né? Franceses, ingleses, holandeses ou alemães. É bastante perceptível isso. Inclusive tem uma coisa engraçada, porque quando você vai embora do teu país, né? Que você vai pra outro país. Eu pensava isso quando eu fui embora do Brasil. Que você ia chegar fora e que as pessoas nesses países que você foi teriam um fascínio pra sua cultura, teriam um fascínio pela sua experiência em outro país, né? Mas de fato, quando você está fora, eles não têm esse fascínio. Você não é um gringo pra um americano. Você não é um gringo pra um europeu. Você é um imigrante. Então você não só não tem nenhum status privilegiado por fato de ser um estrangeiro, como você está na base da sociedade. Você é escória, você é desprezado por fato de você ser um imigrante. No Brasil é o oposto. No Brasil chega um americano, chega um holandês, chega um sueco aí no Brasil. O pessoal estende o tapete vermelho pra ele. Ele vira o rei e ele sai embora do Brasil deslumbrado porque ele sentiu a última bala de do pacote. Que é o que está acontecendo com essa Nenke agora. Ela está se sentindo a última bala de do pacote porque o brasileiro se estendeu o tapete vermelho pra ela e já está todo mundo babando ovo pra ela agora. Na verdade ela é até carismática, é divertido ver os vídeos dela, mas realmente esse furor que teve é uma coisa que não tem explicação. Ou melhor, até tem uma explicação. Isso é uma relação de colonialismo cultural. Não que a Nenke pense nisso, não que passe pela cabeça dela alguma coisa sobre isso, mas é alguma coisa histórica que tem se desenvolvido durante toda a história do nosso país, toda a história da cultura brasileira. Primeiro a gente foi colonizado pelos portugueses, que implantaram no Brasil a sua cultura, implantaram o seu idioma e a referência cultural que nós tínhamos era a de Portugal. Os movimentos culturais e artísticos brasileiros nesse período se inspiravam nos movimentos culturais portugueses. A gente teve que ver os escritores desse período, os poetas desse período, eles tinham como inspiração os grandes poetas portugueses. Posteriormente a inspiração foi francesa. O Brasil se inspirou muito na cultura francesa durante o século XVIII, século XIX. Os nossos grandes autores tinham um olho na França, que foi um farol cultural, uma grande referência cultural não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro também. Os movimentos como o Romantismo e o Naturalismo tinham o olho voltado para a França ou para a Alemanha em menor medida. E depois também a Inglaterra, que foi uma grande potência econômica durante a Revolução Industrial, uma grande potência cultural também. Eles exportaram seus grandes autores, exportaram suas ideias, exportaram sua tecnologia e o brasileiro também importou isso. O Machado de Assis era um grande eleitor do Dickens, um grande eleitor do Lawrence Stern. Ou seja, o brasileiro sempre esteve olhando para fora, sempre esteve de olho para as tendências fora para poder imitar, copiar e reproduzir do seu jeito o Tupiniquim. E depois, no século XX, foi um desbunte total, muito pior ainda, porque a gente está no auge da cultura de massa e realmente nesse momento está um projeto de dominação cultural, é um projeto de invadir os outros países, destruir a sua estrutura cultural, destruir seus produtores culturais e vender os produtos culturais norte-americanos ou britânicos ou o que for. Um exemplo muito claro no Brasil foi a Atlântida, que era uma produtora de cinema de musical, que era muito influente no Brasil, tinha mega bilheterias na época, e Hollywood foi para o Brasil armada para destruir a Atlântida com seus musicais, com seus filmes hollywoodianos e conseguiu. Isso é documentado, Hollywood conseguiu realmente destruir a Atlântida, destruir essa produtora para poder vender os seus produtos no Brasil. Se a gente for pensar que a gente tem uma população de quase 200 milhões, pense bem, é um mercado de consumidores imenso, então os países têm interesse de ir por aí para poder realmente capitalizar na população brasileira. Então as gravadoras, as produtoras de cinema, as grandes corporações editoriais, as redes de TV, todas elas têm interesse de vender os seus produtos no Brasil e esse processo destruir o que a gente tem de expressão própria. E o que aconteceu nesse momento é que houve dois extremos, na verdade, houve uma cultura brasileira muito elitizada, como a Bossa Nova, como o Cinema Novo, como o, sei lá, o Concretismo, alguns movimentos literários mais voltados para a intelectualidade, mais fechados e que não atingem o grande público. E houve outros tipos de movimentos populares e esses aí são desprezados também, porque eles ficam fora da mídia. Embora sejam expressões mais espontâneas da cultura brasileira, eles não têm nenhum tipo de reconhecimento, tipo a literatura de cordel, esses estilos musicais do Nordeste ou do Norte do Brasil, que acabam ficando meio que à margem porque tem pouco espaço na mídia e são desprezados. Mas, de resto, o que vigora, o que vende bem no Brasil, o que faz sucesso, são os produtos gringos, são os produtos estrangeiros. O cinema americano é extremamente influente, extremamente importante, ocupa todas as salas de cinema do Brasil aí. Às vezes tem uns revivals, às vezes tem umas tentativas de ressuscitar o cinema brasileiro, daí faz um filme ou outro que faz mais sucesso, mas, em geral, o cinema no Brasil é dominado por Hollywood e isso não tem realmente como fugir. A literatura também sofre um pouco por causa disso, porque, embora a gente tenha grandes escritores, costumam ser mais elitistas também, eles não são autores populares, vendem para um público muito restrito, muito pequeno. Os livros que são sucessos, grandes bestsellers, são livros britânicos, são livros americanos que chegam no Brasil com um poder do marketing que desmaga o que é um do seu caminho. Basta ver Rowling, basta ver Stephen King, basta ver Daniel Steele, Rosemund Pilcher, ou sei lá, tem uma porção de bestsellers no Brasil aí que são os bestsellers no mundo inteiro também. Eles não são só no Brasil, eles estão no mundo inteiro porque é esse projeto de dominação cultural para esmagar o outro. A música talvez seja um pouquinho, porque a música, eu acho que, acaba falando mais diretamente para o brasileiro, a gente tem alguns fenômenos brasileiros também, tipo a Anitta agora, ou os sertanejos mesmo, mas, no geral, acho que a música divide um pouco o espaço entre produção brasileira e produção internacional. E no YouTube, eu acho que foi um caminho que alguns produtores culturais brasileiros conseguiram encontrar, muitas vezes com besteiras, muitas vezes com babaquice, e os gringos também chegam com força total, os brasileiros acompanham os gringos também com o mesmo fervor que acompanham os gringos em outros ramos culturais. De qualquer maneira, a gente é pagar pau para gringo, não estou me excluindo porque eu também pago pau para gringo, nesse sentido cultural, as minhas referências culturais são todas estrangeiras, praticamente, na literatura, na música, no cinema, as minhas referências são estrangeiras, mas não necessariamente autores europeus e americanos. Eu costumo ler todo tipo de produção internacional, autores latino-americanos, africanos, asiáticos, ou o que for, e eu gosto de expandir para poder ler esse tipo de escritores que são fora da realidade eurocêntrica ou norte-americana, porque isso expõe os nossos horizontes. Eu não estou sugerindo aqui a gente ser nacionalista, eu não estou sugerindo aqui que a gente seja fechado para produção cultural estrangeira, porque não é isso que eu estou querendo dizer. Uma coisa que só me revolta é que um gringo chegue aí, tenha as portas todas abertas, e um produtor cultural brasileiro pene para conseguir, e às vezes tem que ir embora do seu país, às vezes tem que ir para fora para poder fazer sucesso fora, e retornar bem sucedido. O próprio Paulo Coelho é um autor que só fez sucesso de fato no Brasil, só explodiu de fato no Brasil como autor, depois que fez sucesso na França e conquistou o mercado internacional. Ele até acho que era mais ou menos bem sucedido no Brasil, mas quando ele foi para fora e o livro dele se tornou um fenômeno global, ele volta para o Brasil com muito mais força e o pessoal passa a babar o ovo também. Eu acho muito incômodo isso, é uma relação de inferioridade, a gente se põe nessa relação de inferioridade com relação a certos povos, como se um americano, um francês ou um britânico fossem superiores a nós por alguma razão que a gente não consiga distinguir. O que eu recomendo é que você, além de consumir esses produtos estrangeiros, é também consumir os produtos nacionais, é você conhecer o que se faz no Brasil, conhecer a boa literatura, o bom cinema, a boa música, e não ficar pagando pau para gringo não, só porque ele é gringo. Mas é uma história de colonização, é uma história que tem séculos, o brasileiro está acostumado a ser colono, está habituado a ser explorado, está habituado a ser subalterno de alguém, e isso provavelmente não vai mudar tão cedo. Eu quero pedir você se você percebe também isso, se você percebe esse deslumbramento que o brasileiro tem por estrangeiros, por certos tipos de gringos, me fala aí no comentário, deixa o seu joinha e se gostou de vídeo, assina o canal se não se não quiser e te vê por aí. Um abraço e até mais. Tchau.